O que é o DEM TV? Eu sou de rádio, 56 anos e fazendo aquilo que eu gosto, levantar às 3 da manhã e fazer aquilo que eu gosto. Eu vou para a rádio, chego lá às 10 para as 4, saio 8 horas, depois eu tenho que sair para vender, receber, pagar a rádio, pagar a minha equipe e tal, fazendo aquilo que eu mais gosto, que é o rádio. Conta para a gente, 56 anos de carreira é uma vida, né? Como que começou essa sua jornada no rádio? E inclusive, coincidentemente, foi aqui na Rádio Clube, em 1979, aqui era a Rádio Clube e a Folha de Goiás, que era associado, né? Tudo começou aqui como fazendo um programa de supermercado, de cada bairro de Goiânia, cada dia eu estava no bairro, tornando um cara super popular, fazendo esse programa, lembra, levava artista, fazia a tarde autógrafo e realmente aí aconteceu essa popularidade do barbozinha. E sempre aí, nunca mais deixei o rádio e hoje Deus me deu o privilégio aonde eu vou, meu público me acompanha, entendeu? Não só o meu público, como os meus clientes também que me mantêm no rádio até hoje, os meus clientes e os meus ouvintes. E a quem você acha que se deve essa cumplicidade, essa fidelidade do seu público? É o carisma? O que que é? O carisma? É o carisma você repassar a verdade para eles, entendeu? Nada de querer baquear, sempre você passa a verdade para os seus ouvintes, ali você passa a ter sua credibilidade. Veja bem você que eu estou no rádio há 56 anos, eu nunca recebi um cobrador na porta da minha casa, eu nunca dei um cheque sem fundo, eu nunca fiz assim, em termos assim, mas falo que a fome do radialista é isso aí, é aproveitar das pessoas, das meninas, das pessoas inocentes, que chega, que gosta, que tem ele como seu ídolo, você tem que receber como um ídolo, abraçar, beijar, ter uma foto e ficar só nisso, não querer aproveitá-lo. E como que é você desde o começo com essa vertente sertanejo? Por que que você escolheu o sertanejo para ser o seu objeto de trabalho? Escolhi por quê? Nós estamos, primeiramente, nós estamos em Goiás, né, está no sangue do goiano a música sertaneja. E também o que eu gosto, eu adoro a música sertaneja. Por que que eu mantenho até hoje essa tradição de rodar só os modões? Eu não rodo no meu estado no horário, eu não é discriminação. Porque a música sertaneja, a caipira, como eles falam, é a música mais sadia. Antigamente você falava de uma moça sem pornografia, sem motel da vida. É bom a gente expressar isso, né? Então, é bom. E por que que eu mantenho até hoje esses modões? Ou seja, eu venho aí, o Cascatinhano, o Tonico Tinoco, o Pedro Bento da Estrada, o Melhoras da Rico, o Jean Giovanni, o Cristian Raul, o Tião Carreira e o Pardinho, e outras duplas, realmente, que estão atuais agora, e que regravam, os grupos da mais condições técnicas para a gente rodar. Entendeu? Por que eu estou no rádio até hoje? Porque eu mantenho essa tradição. Por quê? O meu público na faixa etária, de 20 aos 80 anos, porque hoje entrou no universitário, esqueceram, discriminaram as pessoas de idade de 50, 60 anos para frente. Mas você acha que se não tivesse essa nova vertente do sertanejo, o sertanejo universitário, o sertanejo de raiz teria tido continuidade até os dias de hoje? Até que teria, então. Eu vou explicar o porquê. Porque eles, os próprios universitários, estão reagravando as músicas antigas, você entendeu? Músicas do Tião Carreira e o Pardinho, músico do Teodoro Sampaio e outros artistas, músicas realmente que marcaram a época e são eternas até hoje. E 56 anos de carreira, você deve ter muita história para contar, né, Barbosinha? Tem, tem. Tem algum caso, assim, inusitado que aconteceu durante um programa? Porque o rádio é o improviso, né, Barbosinha? Tem que saber lidar com o improviso. O que aconteceu de mais inusitado? O rádio, você sabe que o rádio é igual a televisão. O rádio, você fala e precisa estar ouvindo e não estar vendo, né? Mas já aconteceu muitas vezes, você saiu da época, você era solteiro, rapazinho e tal, e você já vinha dar uma festa para a rádio. E você chega ali com dor de cabeça, estudo ruim e tal, entendeu? E ali você não sabe, alô, minha gente, vem aí, bilionário de Zé Rí, cantando para vocês. Vamos levantar, olha a hora, meu povo, 4 horas e 15 minutos. Vamos levantar, quem dorme demais vive menos e pode até perder o emprego. Olha a hora, tantas horas, e baixava ali, putz, sabe aquela saca danada. Então, não é igual a televisão, você está mostrando a sua imagem, você tem que ter sempre, né? E o rádio também, evidentemente, mesmo que você não esteja vendo, gente. Mas a gente está de algum bom alto astral, chega lá bem preparado, dorme bem. Eu consigo hoje, que todos nós temos problema, eu entro no estúdio e me transformo e esqueço tudo o que acontece lá fora. Isso é muito importante, você passar a verdade para as pessoas. Não mentir. Ah, eu estou dando um carro, na verdade eu não tenho um carro. Eu não faço isso, eu dou, se eu estou dando um carro, porque eu tenho um carro. Por isso que eu tenho a minha credibilidade, completo meu público, e por isso que eu estou no rádio até hoje. E nunca quis seguir outro caminho, sempre quis o rádio mesmo. Olha, eu agora estou tentando seguir, provavelmente eu estou lá na rádio Sucesso FM, 98,3. O meu horário é até às 8 horas. Mas eles estão querendo fazer um horário noticiário lá, que é das 7 às 8 e eu não sei. Eu devo ficar na 98 até o final do ano, até a dezembro. Estou falando isso aqui em primeira mão, nem o dono da rádio do Sucesso FM. A não ser que eles voltam o meu horário das 4 às 8 horas. Se não, eu vou ficar somente até o final do ano. Eu tenho já duas propostas, duas rádios aqui de Goiânia, para mim ir para lá. Eu estou estudando, mas a prioridade passou certo. Se eles me manterem lá até às 8, eu vou ficar. Se não, eu vou para outra rádio, seria das 4 às 8 da manhã. Já uma tradição de 56 anos. E a gente sabe que há 50 anos atrás, o rádio era o ponto forte da comunicação, né? O assédio, então, deveria ser muito grande. Tem algum fato eu visitava com uma fã, assim, meia esclarecida, que já aconteceu na sua vida? Já, já aconteceu. De pessoas, inclusive, até me chamar de rapaz-alegue. Entendeu? O porquê? Que ali, antigamente, as pessoas querem que você saia e tal, e você tem o respeito. Você não pode aproveitar o entusiasmo quando a pessoa gosta de você, que é um fã. Quando eu chego no restaurante, na chuparia, as pessoas vêm me abraçar. Qualquer dia, pode ser uma foto com todo prazer, mas, assim, toda a vida desinteressada em qualquer coisa, fisicamente, da pessoa. Sempre com carinho e respeitando como meu ouvinte. E, inclusive, no dia 13 de novembro, você vai receber um prêmio, né? O troféu Pequi como o melhor comunicador sertanejo de Goiás, de rádio, 2014. Como é pra você ter esse reconhecimento? É o seu... Já tem 18 títulos, né? Já tenho. 56 anos de carreira. Como é pra você o sentimento de reconhecimento? Olha, Daniela, isso aí, pra mim, é o maior presente da minha vida. É a mesma coisa quando eu vou dar seu filho. Aquele carinho, aquele entusiasmo, tudo. Cada prêmio que você ganha no reconhecimento do seu trabalho, isso é a melhor coisa que existe. Vale muito mais do que o dinheiro. Você entendeu? Porque ali você não está comprando, ali você está tendo reconhecimento do próprio público. Que esse troféu Pequi, ele é a sociedade, os próprios colegas de rádio que fazem a votação, que escolhem os melhores que eles acham no horário, você entendeu? Como sertanejo, ou como jornalismo, ou mesmo como um apresentador que não seja sertanejo. Então, todo segmento, você entendeu, eles escolhem o melhor. E pra mim, é a maior satisfação. Por isso que eu estou no rádio até hoje, sempre eu estou começando. Pra mim, quando eu entro no meu programa no ar, eu estou começando. Nunca tem negócio de moleza, de... Não. Eu, pra mim, ali, cada dia que eu entro, ali, já estou começando fazendo tudo, você entendeu? Aquilo que eu gosto. É muito importante, por isso que o seu programa rende. Porque, sabendo que você tem milhares de pessoas que estão te ouvindo, está esperando ali uma palavra amiga, uma música bonita, uma verdade, como eu leio as manchetes do jornal o dia da manhã, todos os dias, entendeu? Então, deixo as pessoas bem informadas. Babazinha, você tem uma carreira de sucesso. Qual dica que você dá para os jovens aí que estão começando agora, que querem seguir a mesma carreira que a sua de locutor, de radialista? É você, realmente, respeitar o seu público. Não só, na presente, também, como você no rádio. Você repassa sempre a verdade, você entendeu? Eu sou a pessoa que eu pesquiso, vou na loja, o que é que está vendendo, o que é que não está. Infelizmente, Daniel, hoje o rádio, ele perdeu muito. Perdeu muito, tá? Devido à matéria paga. Como a matéria paga? Hoje, as emissoras sobrevivem sob os escritórios de artistas que fazem um pacote com os artistas e pagam para rodar. No meu horário, eu não aceito isso. Eu rodo, se é bom, o Antônio, Joaquim, a Maria, a Joana, é bom, eu rodo. Mas eu não corro para rodar. Agora, hoje, o rádio brasileiro, não é o rádio de Goiás, não. O rádio brasileiro, se você tem dinheiro, você roda. Se você é como cantora. Se você não tiver, eles não rodam. Você acha que esse é um motivo de ter tanta gente sem qualidade no mercado? Nossa senhora, você já disse tudo, sem qualidade no mercado. Quem paga para rodar? Com muitas duplas, aqui em Goiânia, um exemplo, cantando chaparinho, dupla que merecem oportunidade, que são bons para cantar, mas não tem condições financeiras. Se não tem condições financeiras, não roda, infelizmente e tal. Eu era contra, Daniel, só a respeito dessa cobrança dos artistas para rodar em rádio. Por exemplo, eu não cobro, mas a maioria cobra, né? 90% cobra. Por quê? Os artistas também, Daniel, antigamente chegavam humildemente na rádio. Ô, Barbosinha, me roda aí, eu estou começando, me ajuda. Você dava a mão. E que exemplo? O Gene Giovanni, o Rick Renner, o João Paulo e Daniel, enfim, Mato Grosso e Matias, esses artistas aqui, o Christian Ralf e tal, tal. Infelizmente, 90% desse pessoal que estão lá em cima, que nós, saiu dessas mãos, passa perto de você, faz vista agora, para não te ver, pensando que você vai pedir algo para eles. Então, por isso que eu sou a favor de cobrar. Agora, também, eu sou a favor dessas pessoas dar oportunidade àqueles que não têm dinheiro e que são bolsas que deveriam rodar. Tá certo, Barbosinha. Eu quero agradecer muito a sua participação com a gente hoje, te desejar mais sucesso nessa sua jornada. E, isso aí, você quer deixar mais algum recado? O meu recado é que eu peço aos proprietários, donos de rádio, que abram mais a sua cabeça, que dê oportunidade, essas dúvidas que estão aí precisando de uma oportunidade que não tem dinheiro para pagar, para rodar. Então, oportunidade a eles, porque o amanhã, eles podem também ser a sustentação das rádios no Brasil. Tá certo, obrigada. E, obrigada a vocês que nos acompanharam e continuem acompanhando a programação do DMTV.